Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Cândido Nunes, proprietário do maior pub da região, Parador Pub. Iniciando, Cândido, quantos anos já em TAPS empreendendo com o Parador Pub? Boa noite. Boa noite, Jefferson. Boa noite, web e telespectadores da Lagoa TV. O Parador Pub vai agora em 2019 para o quinto ano aqui na cidade de TAPS. Começou com uma proposta bem pequena ali, com o pub mais praieiro, uma coisa mais rústica, uma coisa mais de verão, que a intenção era somente abrir no verão. E acabou tomando corpo, a população adotou bem o pub, né? Tinha uma necessidade de música ao vivo na cidade, de entretenimento. Então a gente agora em 2019, em 5 de janeiro de 2019, a gente vai completar 5 anos de Parador Pub aqui na cidade de TAPS. E o que que vem pra consolidar e comemorar esse quinto ano? Quem é o artista principal comemorando esses 5 anos de Parador Pub? É, e essa informação eu vou ficar te devendo, porque a gente vai fazer um lançamento oficial agora no dia 10 da banda. Eu, um passarinho me contou que vem gente grande aí, vem gente importante. É, a intenção, sempre desde o primeiro aniversário, a gente sempre traz algum artista de reconhecimento, pelo menos do estadual aqui, ou nacional. E esse ano é uma banda de reconhecimento nacional, que vai fazer os 5 anos do Parador Pub agora em janeiro. Que legal. Mas amigos da Lagoa TV, a gente não está aqui hoje apenas para falar do Parador Pub, e sim de um novo lançamento do Cândido, que é o nosso Espaço Pontal Center. Cândido, fala pra nós desse novo empreendimento, o que que o TAPS pode esperar do Espaço Pontal Center? O Pontal Center, ao lado aqui do Parador Pub, ele vem pra suprir uma necessidade que já está crescendo no bairro aqui, uma necessidade de serviço. Então são salas pra profissionais liberais, pra pequenos comércios, consultórios, até a gente já conseguiu fazer a primeira parceria, a primeira alocação aqui, com o James Bauer, que é um quiropraxista, que está na cidade fazendo, tendo seu consultório de quiropraxia. E a intenção é fornecer serviço aqui pro bairro, né? A gente entende que o momento do bairro é muito bom, né? A gente tem várias construções aqui no bairro, e naturalmente isso vai acontecer da população do bairro precisar ter algum serviço no próprio bairro, não mais recorrendo, recorrendo um pouco menos ao centro da cidade, né? tendo, fortalecendo um pouco mais aqui o bairro. E aqui então são salas, pra quem tiver interesse, salas comerciais? Isso, a gente está disponibilizando essa primeira fase do Pontal Center, são cinco salas, né? Uma âncora aqui na frente, onde já está a ocupação do James Bauer, mais quatro salas aqui na lateral, que a gente tem um projeto de, no futuro, com a fase dois do Pontal Center, completar uma galeria comercial, com mais de quinze salas. E essa é a ideia, formar uma grande galeria comercial aqui. Então a fase um a gente deu início já com cinco salas. Cândido, obrigado e sucesso pra esse novo empreendimento, e que venha pra ficar assim como o nosso Parador Pub. Obrigado, Jefferson, e eu peço pra população se informar aí, a gente vai estar informando as condições, as locações, tudo assim, que vem prestigiar aqui o Pontal Center. Já está em alguma imobiliária? Já tem esse? A gente está colocando agora... O contato é direto? Contato direto pelo nosso telefone, nossa página ali, mas a gente vai divulgar aí qual é a imobiliária que vai estar comercializando as salas. Sucesso, meu irmão. Obrigado. Obrigado. Prefeito Silvio Raffaele, recebendo mais um empreendedor aqui na nossa cidade de TAPES. Isso é um evento importante, né Silvio? Sempre é bem-vindo, as portas de TAPES sempre estão abertas para esse tipo de empreendedor. É isso? Boa noite. Boa noite. Foi as minhas palavras pro Bauer, né? Na verdade, quando chega um empreendedor, a gente dá as boas-vindas e deseja aqui o melhor sucesso do mundo. E ele veio numa hora boa, né? Uma hora que tu chega numa certa... Nós que chegamos numa certa idade, vamos começar a precisar disso, né? Então, aqui certamente ele vai ter público e que se Deus quiser, vai ter sucesso também. Que legal, senhor. E o Cândido, há pouco tempo eu falava com ele, é outro sucesso aqui, Parador Pub, completando agora cinco anos. E o Cândido é considerado o melhor pub da região, também é motivo de muito orgulho para a gente de TAPES, né Silvio? Sem dúvida, o Cândido tem uma visão de empreendedorismo. Ele sabe, ele sabia que quando ele colocou o negócio dele, que ele não teria sucesso, digamos assim, no primeiro, segundo ano. Então, ele foi plantando uma sementinha e eu acredito que agora ele está no ponto de equilíbrio, após o quinto ano, e sempre nos trazendo alguém de sucesso, alguém de inusitado, eu diria até, em TAPES. Então, o Cândido é outro empreendedor de sucesso que... E hoje também está lançando o Espaço Pontal Center, que são salas comerciais aqui ao lado. Exatamente, que ele tinha uma visão, inclusive, de médio e longo prazo e que, por surpresa, já teve sucesso na arrancada. Já tem um empreendedor que já alugou a sua sala e já começou aqui a criar o empreendedorismo. Isso é o modelo de sucesso desses dois que talvez puxem mais gente aqui e está muito em voga agora o empreendedorismo. Tanto nas escolas, nós já temos um projeto com o SEBRAE, inclusive de escola empreendedora, ensinar os nossos alunos a começar a empreender, porque hoje não é só MEI. A microempresa individual que a gente está criando, eu acho que a gente tem que despertar na criança também esse sentimento. E está aqui o Cândido, está aqui o Bauer, que estão aqui nos ensinando um pouquinho das suas vivências. Que legal, obrigado, prefeito. Muito obrigado, é um grande espaço para vocês também e prazer por estar aqui nesse momento, porque isso é coisa boa, notícia boa. Isso aí, é o futuro da Lagoa TV, é notícias boas. Isso aí. Tchau. 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 Tchau.